Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você veio aqui pra fazer essa saia porque viu na thumbnail, ó, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal se não é inscrito, é 0800, dá aquele gostei também. Por que eu tô falando isso? De se inscrever aqui no canal, que tem muita gente que assiste a gente todos os dias, mas ainda não é inscrito, então larga a mão de ser pão duro com a gente, dá essa inscrição, clica no sininho, gente. E vamos ter todas as nossas notificações. Nós dividimos o vídeo em duas partes, a gente tem o vídeo da modelagem e o vídeo da costura. Da modelagem a gente vem e tira a medida aqui, ó. Pra tirar a medida da saia, eu preciso que seja bem em cima na cintura, tá? A linha do umbigo não é a cintura. Depois eu venho e tiro o quadril, bem bonitinho. Aqui na linha da cintura eu tiro a altura do meu quadril e o comprimento da saia, que é bem a metade da canela. Por isso que tem esse rachado aqui. São essas poucas medidas que a gente vai fazer essa saia. Mas antes de a gente modelar, eu quero que você ouça um recadinho bem simples, igual essa saia. Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil. Conheça os benefícios de cada nível. No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas e ao grupo de WhatsApp ou Telegram para tirar suas dúvidas direto com a professora. Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês. No Club Gold, você tem acesso a Moldes em PDF dos modelos da semana Curso de moda íntima, praia e esporte Curso avançado de modelagem e costura Curso de modelagem para iniciantes e intermediário E mais os benefícios do Clubinho Tudo isso por apenas R$ 14,99 por mês E no Clube Diamante, você terá Acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal E todos os benefícios anteriores Custando apenas R$ 19,99 por mês Escolha o nível que cabe no seu bolso e venha aprender com a gente Minha Mãe Costura Seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida Você viu que legal? A gente falando aqui dos nossos membros aqui no YouTube A gente tem uma outra modalidade de membros lá na Hotmart Que tem alguns dos benefícios que a gente encontra aqui no YouTube Mas qual que é a diferença lá na Hotmart? Lá a gente consegue fazer pagamento por boleto, por Pix, cartão virtual Então tem uma gama maior de pagamentos Tem alguns modalidades de benefício daqui Está debaixo aqui do vídeo Só abrir, vai estar no bloco de informação o link Está lá O link chama modelagem mais costura mais moldes em PDF Lá está explicando tudinho Como é que você faz para se tornar lá assinante Eu tenho certeza que vai amar Mas qualquer dúvida, comentário E outra coisa A gente está com um probleminha aqui no sistema A gente não consegue A gente está gravando Não consegue resolver isso Está escrito aqui 502 Bad Getaway Isso aqui, gente, não preocupa Não é problema com vocês É problema com o nosso aplicativo aqui Mas mesmo assim a gente está aqui gravando Esperamos nas próximas gravações A gente conseguir resolver este problema Vai interferir no que eu vou explicar? Não Eu só estou avisando aqui Porque essa pessoa fala O que é isso aqui na minha tela? Por que está assim? Esquece isso aqui Vamos ficar aqui com a saia, tá? Então vamos lá Vamos colocar tudo aqui nas medidas Então vamos com minhas alturas Espera aí que minha fita métrica quer fugir 20 Eu coloco aqui De altura de quadril E 75 Que é o comprimento dessa saia Coloquei ela aqui Vou vir Vou fazer as minhas linhas Eu vou ter essa da cintura Essa do quadril E essa aqui do quadril também Gente, eu estou gravando E tem um rapazinho andando Com uma bicicleta Que parece motorizada E às vezes vai fugir E um barulho de um Porororororó Aí vocês não assustam não Porque Menino com brinquedo novo É assim mesmo Então um quarto do quadril Um quarto do quadril Um quarto do quadril Aqui por enquanto Um quarto do meu quadril Significa que é Meu quadril dividido por quatro Dá 25 Meu quadril é 100 25 25 e 25 Fechei um retângulo Aí eu vou aqui Vou ter que colocar um 25 No meio do caminho Porque minha régua Não vai até ali não Aí eu consigo resolver aqui Então a base grossa Grosseiramente falando A saia A gente está com ela Pronta aqui Essa parte aqui Sempre vai ser o meio da frente E o meio das costas A gente vai fechar agora Com a cintura A minha cintura Um quarto dela é 19 Então eu marco aqui E venho com ela aqui Então base frente e costas Está aí A gente não tem uma costa Muito boa Porque a gente não vai conseguir mostrar Porque tirou de ladinho Para mostrar para vocês É a mesma coisa que nada Então a gente resolveu não mostrar Porque não tem nada nas costas Tá? Infelizmente A má qualidade da foto É muito ruim E eu gosto Quando mostra a foto bonitinha A gente pode mostrar Então Infelizmente A gente tem que ficar só com a da frente Mas é assim A nossa saia Ela tem um rachado Ela tem dois bolsos chapados Tem uma braguilha Que é falsa Ela está aí só de enfeite E um cozinho Bem largo De oito centímetros Por que que eu sei Que a minha braguilha é falsa? Porque não tem botão Onde que o cinto está Não é um Um cos aberto Ah Então tem zíper como? Na lateral É a única coisa Que a gente vai fazer Aí você fala Que besteira, né? Fingir que tem uma braguilha E botar zíper na lateral É Quem desenhou Achou bonito Fez para vender E o pessoal está comprando É assim Então prontinho Eu passei aqui Lá para baixo Deixa eu passar aqui Que aí fica tudo Tudo bonitinho Eu gosto de cortar Com essa reguinha Que ela dá Menos problema Para mim E aí Aí eu vou escolher esse Olha Para a gente ter Essa parte aqui Tecido passa em verde Tá? Passa muita coisa Na nossa tela Vocês vão ver aí Em verde Metragem eu não sei ainda Que a gente está modelando Nada costura Eu tenho como fazer Se for fazer Se for fazer igual Tá aí de napa Gente Você tem que ter certeza Que essa saia aqui Tá perfeita Você não tem que fazer Ajuste nenhum Porque se você fizer De napa Depende da napa Você costurou Acabou Você não é igual Tecido que descosturou E ficou igual Não Então as nossas costas Tá aqui Normalmente Na base das costas A gente desce Dois centímetros Aqui Então eu vou Descer aqui Dois centímetros Para ter um caimento Bom Venho aqui Faço retinho Aqui Qualquer coisa Você confere Se tem O dezenove aqui Que às vezes Paula Sinagilani Eu fiz E deu mais Na cintura Tem alguma coisa Errada Aí o que acontece A base das minhas costas É essa O nosso cos Ele é largo É um cos De oito centímetros Eu achei bem Abismado um cos De oito Mas né É aquilo É o pessoal Que tá fazendo A gente faz Um cos aqui De oito centímetros Eu venho marcando Oito centímetros Você pode trabalhar Com esse cos anatômico Para ela ficar justinha Mas o cos natural Dela É um cos reto Tá Tudo que é feito Para a indústria É cos reto Aqui dobra do tecido Se tiver zíper Vai ser na lateral esquerda Tem alguma coisa atrás? Nada Então Deixa eu cortar aqui Faço essa limpa aqui E desço Vou cortar esse pedaço Pronto Eu já fico livre Você fala Não acredito Que as costas É só isso O show Tá na frente Lembrando Tá gente Tudo que a gente ensina Aqui Vocês podem fazer Pergunta Para mim Aqui nos comentários Tem gente Que gosta De uma modalidade Ao vivo A gente também Tem ao vivo Além de vídeos Gravados Que você pode Também Assistir Você também pode Contribuir com o canal Se tornando membro Dando super chat Ali Aqui Gente Estão abertos A tudo Todo tipo De ajuda Mas eu gosto Também de like Compartilhamento Além de inscrição Então aqui é costas Aqui é cos Cos bem largo Igual está ali Aqui Dobra do tecido Uma vez Vou deixar o cos aqui Que depois a gente Trabalha com ele Vou vir aqui Para a frente Para a frente A gente desce Um centímetro Tá Um centímetro Marco esse um E aí eu desço ele aqui Desce ele aqui Lindo e maravilhoso O que eu vou fazer Fazer a marcação Dos oito centímetros Por cos E por fazer saia Mostra Tá gente Vai lá no Instagram Posta no seu Instagram Coloca o meu arroba Lá nos stories Que eu gosto de ver Cos frente Aí a gente tem o que? Tem bolso redondo Bolso faca não Tem dois bolsos Um chapado Mas a gente tem o que? O A braguilha falsa A braguilha aqui Ali Gente Não é nem quinze Que o normal da gente é quinze Porque a gente já perdeu Oito centímetros aqui A gente vai fazer Uma braguilha de doze Tá? Então Para fazer essa braguilha De doze E ela é falsa Eu vou vir aqui Coloco Papel Para ela ficar bonitinha Tá gostando de tudo Que tá aprendendo aqui? Te convido, tá? Todos os dias tem vídeo Aqui no canal Ah, mas eu quero Coisa que tem Nos membros Que é fechadinho A partir de sete e noventa e nove Você já pode assistir Tudo que a gente tem aqui E o mais interessante É que É tão dinâmico Os membros Que todo dia tem coisa Nos membros Tanto que Por exemplo Você pode entrar hoje Daqui a um mês Você fala Eu não quero mais Você também pode sair Mas daqui a dois meses Quando você entrar Tem tanta coisa diferente Você fala Gente Eu saí Eu voltei Tocinho Lotado de novidade Porque a gente é muito dinâmico Nisso, tá? Então Tô te convidando Aí se tornando Membro sete e noventa e nove Já assiste Muita coisa nossa aqui E quem sabe Depois você sobe aí de nível Então Pera aí Que eu vou marcar Ó Deixa eu virar aqui Então marquei ele aqui Nessa marcação E venho aqui E marco aqui Ó Aí o que que acontece? A gente tem essa parte dele aqui Que eu tenho que tirar Deixa eu só fazer isso aqui Porque eu já escrevi Uma braguilha Normalmente ela tem Cinco centímetros Então venho marcando Cinco aqui Que é a parte que eu preciso Aqui E faço ela aqui Então eu tenho essa braguilha Ela tem que tá desse jeito Pra ela ocorrer Só que aqui tem a inclinação O que que acontece Com essa inclinação? Eu vou cortar ela Mas depois Porque na hora que eu for cortar Os cós Eu já corto aqui E a gente resolve A gente tem agora A parte do bolso E o bolso Fabiano Se puder abrir pra nós aqui Que a gente vai ver O bolso aí Enquanto o Fabiano abre A gente vai marcar a abertura aqui A abertura é mais ou menos Vinte centímetros De vinte a vinte e cinco Aí depende do quanto você quer Tá ó Vinte centímetros A abertura Aí a gente tem os bolsos E os bolsos aqui Eles ficam bem em cima Pra gente E a sensação que parece Que um tá mais torto que o outro Mas é por causa do desenho Da braguilha A braguilha dá uma enganadinha Por causa disso Então vamos lá Vamos descer aqui Mais ou menos Tá? O bolso não ficar muito pra baixo Oito centímetros aqui A gente tem essa marcação dele Oito Oito E vem aqui Essa braguilha de cinco Ela vai entrar aqui Olha Cinco centímetros A gente faz Normalmente a gente faz o desenho Da braguilha de quatro Aí a gente vai entrar Mais uns dois Aqui pra cima Pra poder fazer o Desenho do bolso Então a gente vai entrar seis Tá? Vou entrar seis centímetros Pra cá E agora dependendo do tamanho Do seu quadril Ou do tamanho do seu bolso Pra ele não ficar muito grande Normalmente aqui A gente vai trabalhar Com o tamanho de quatorze Tá? Se ele tem quatorze Normalmente é dezesseis Ou dezoito Se você não quer ele muito Quadradinho Você vem aqui Olha Dezesseis ele fica tamanho Dezoito ele fica um pouquinho maior Vou colocar o dezoito aqui E vou colocar o dezoito aqui Peraí Deixa eu só Marcar seis Pra ele ficar bonitinho Aqui dezoito Aí vem quatorze aqui Ele vai ficar meio torto Com o desenho Porque eu tô seguindo Essa parte aqui Tá? Mas é só pra vocês entenderem O tamanho do bolso Seria mais ou menos Isso aqui E Dezoito aqui Aí ó O bolso Do tamanho que ela tá usando Quatorze Por dezoito E a gente tem a nossa saia pronta Zíper aqui ó Que a gente vai colocar É um zíper mais ou menos né De vinte e cinco Centímetros Invisível Agora vamos fazer os cortes Que a gente precisa aqui E vamos tirar o desenho do bolso Fazer o có certinho Então eu venho Tiro ele aqui Pronto É isso que eu tô falando ó Vou colocar ele aqui também Que aí fica todo mundo bonitinho Aí eu dobro Dobrei Eu vou cortar aqui Pra ele ficar certo Porque na hora Olha Aonde que eu passei o desenho Onde que eu precisei De colocar mais Aí eu vou cortando aqui Limpa ele todinho Lembrando Que a gente tá fazendo Uma saia reta Simples Ela Dependendo do tecido Tem que ser um tecido Mais bacana Porque ela é muito simples E é o tecido Que dá aquela salvada Tá Que às vezes falam assim Ah vou botar aqui No tricoline Dependendo do tricoline Você tá jogando A modelagem no lixo Tá Aqui como a gente tem A costura frente A gente faz duas vezes Deixa eu tirar essa parte aqui Antes de fazer o cos Deixa eu aproveitar aqui E fazer o bolso Que a gente fica livre dele Né Ó Dezoito O catorze E aí pronto Ó Bolso Duas vezes Margem de costura A gente coloca No tecido Ah só colocou folga Na saia? Não Não tem que colocar folga Não Se tivesse que colocar Eu falaria E agora vamos para Aqui a parte Que a gente vai trabalhar Com ela Eu gosto de trabalhar Com Cos reto Ah mas cos reto Fica sobrando É É porque dentro Da modelagem Da indústria Reto é mais fácil Então você pode fazer Assim ó Juntar ele Ele ficar Assim Sem precisar De costura Ele vai continuar A ser anatômico Eu vou fazer O meu reto Então a gente sabe Que ele vai sobrar Isso aqui ó Se a pessoa tiver A cintura Muito mais fina Que o quadril Isso sobra Então o cos anatômico É melhor Aí eu venho aqui Olha Alinho aqui Alinho com ele aqui Aí eu ajusto Bem ajustadinho Aí a gente tem o cos E eu vou fazer o seguinte Eu uso um lado só Eu posso pegar esse aqui ó Que já tá na dobra A gente corta Duas vezes na dobra Dependendo do tecido Tem que entretelar E aí a gente tem Essa saia Pra arrasar Pode colocar Uma meia calça Fio 80 Com uma bota Pode colocar o tênis Igual tá ali Então ela é Tanto pro calor Quanto pro frio Eu vou ficando por aqui Não esquece Gostou do que eu falei Tanto dos membros Aqui no YouTube Ou na Hotmart Aqui embaixo No bloco de informação Link Tá com dúvida É só conversar comigo Aqui nos comentários Que eu estou aberta A explicar Tudo que a gente tem Aqui no canal Tá bom Vou ficando por aqui Esse vídeo chegou até agora Até o finalzinho Vê se você fez inscrição Se deu aquele gostei Aí você pode fechar o vídeo Tá Beijos Em pé Tchau 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 Tchau